Olá a todos, bem vindos ao Night Shift Carriage, se ainda não se inscreveu o nosso canal e gosta dos nossos vídeos, aproveite e faça-o agora, é sempre uma grande ajuda para nós, ok? Vamos lançar mais um vídeo, esperemos que continuem a gostar, let's go! Tchau, tchau! 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 O que é isso?